Neste final de semana, a emoção vai marcar pontos no Belém Tênis Future, o maior torneio de tênis da região norte em 2011. Sábado, a adrenalina aumenta com as semifinais e domingo, haja coração para acompanhar as finais. Com presença de atletas internacionais, o Belém Tênis Future acontece a partir das 11 horas no Grêmio Literário Português. Belém Tênis Future, você não pode perder. Obrigado.